Se eu soubesse que tu me queria Tudo faria para te amar Amor, eu tenho para te dar Quando eu passo e vejo ela Debruçada na janela Dá vontade de passar a mão Nos cabelos dela Já não consigo nem dormir Se me deito com ela vou sonhar Pois faria tudo isso só pra te amar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dô comida na boca, mata tua sede Arma minha rede e vou te balançar Te faço um cafuné Quando tu for dormir Te dou café quando se levantar Dô comida na boca, mata tua sede Arma minha rede e vou te balançar Arma minha rede e vou te balançar Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma